Bom dia, gente! Vamos lá estudar ciências hoje. Vamos para o capítulo 5 do módulo 2, Sistema Nervoso Endopno, página 198. Diz assim, andar, falar e se alimentar sozinho são atividades que podem parecer simples. No entanto, elas exigem diversas habilidades que desenvolvemos com o tempo. Para encaixar peças geométricas em um brinquedo, por exemplo, precisamos analisar o tamanho e a forma da peça e executar movimentos precisos com as mãos. Na 199, A. Cite alguns sistemas do corpo humano que, em sua opinião, estão desenvolvendo a tarefa de encaixar peças geométricas em um brinquedo. Você sabe me dizer qual é? B. Qual é o principal órgão do corpo humano que coordena atividades como apresentada na fotografia? C. Você gosta de jogos e brinquedos que estimulam o raciocínio? Em caso afirmativo, cite alguns que você conhece. Essa bebezinha aqui, ela está fazendo aquele de encaixe, ó. Encaixar as pecinhas, né, no brinquedo. Muito conhecidas para essas crianças da cidade. Na página 200, começa aí a coordenação do corpo. Observe a imagem abaixo por um segundo. Que figuras você identificou, né? O que é que você viu aí nessa figura? Dois. Agora observe novamente a imagem, reparando em cada detalhe. Que figura você identificou? Eu consigo identificar duas figuras. E vocês conseguem identificar? Duas figuras diferentes, né? Como você já estudou anteriormente, os olhos são os órgãos relacionados ao sentido da visão. Eles capitam a luz do ambiente e formam as imagens. No entanto, para que essas imagens sejam compreendidas e ganhem significados, elas precisam ser interpretadas no encéfalo. O encéfalo é um dos componentes do sistema nervoso. Esse sistema, juntamente com o sistema endócrino, coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Três. Observe a cena abaixo e circule as atividades que você considera estarem associadas ao sistema nervoso. Aí tem um cachorrinho, correr e pular, o menino ir respirar, a menina andar de bicicleta. Qual desses aí você acha que está relacionado ao sistema nervoso? Por que que você acha? Você vai circular os três, né? Respirar, o correr e pular e o andar de bicicleta. Você vai circular os três. O menino, a menina e o cachorrinho. Alguns seres vivos são capazes de interpretar e responder aos estímulos do ambiente. Além disso, alguns desses organismos, como os seres humanos, choram, andam, sentem frio e sede. Todas essas sensações e atividades estão relacionadas ao sistema nervoso. Atividades voluntárias e involuntárias. Vamos saber aí o que é que significa cada uma? Quando você respira, você está realizando uma atividade que depende da sua vontade? E quando você anda de bicicleta, e aí, respirar, eu posso respirar e posso deixar de respirar? Eu posso andar de bicicleta e posso deixar de andar de bicicleta? O que é que vocês acham? Ao responder a essas questões, você provavelmente deve ter percebido que a respiração não depende da nossa vontade para o correr. Já de bicicleta, é uma atividade que depende da nossa vontade para ser realizada. Então, mastigar, abrir e fechar as mãos e andar de bicicleta são exemplos de atividades voluntárias. Pois elas dependem da nossa vontade para serem realizadas. Então, o que é que são atividades voluntárias? Você vai marcar aí se você quiser, né? Marca aí embaixo, do jeito que a gente sempre faz, né? Atividade voluntária dependem da nossa vontade para serem realizadas. Então, você marca aí com a sua canetinha aí. Já a respiração, a digestão e a circulação do sangue são atividades involuntárias, pois ocorrem independentemente da nossa vontade. Então, marca aí também o que são atividades involuntárias, né? São aquelas que não dependem da gente. O meu sangue circula na minha veia, eu querendo ou eu não querendo? Ele vai circular na minha veia. O meu coração batendo? Ele vai bater, eu querendo ou eu não querendo? Na página 202, ele continua aí, a estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. Marquem aí também essa partezinha aí, dizendo de que é que é formado o sistema nervoso. Para facilitar o estudo desse assunto, o sistema nervoso é dividido em duas partes, central e periférico. A parte central do sistema nervoso é composta pelo encéfalo e pela medula espinhal. Marquem aí também. A parte periférica do sistema nervoso é composta pelos nervos. Então, você marca aí também, para quando a gente for fazer a nossa provinha, a gente já saber, né? O que é que é mais importante. O esquema ao lado representa o sistema nervoso humano. Então, observem, nervos, medula espinhal, né? Que são as duas coisas aí. Essa partezinha verde, essas listinhas verdes são os nervos. E essa parte toda amarela aí, ó, é a nossa medula espinhal e a coluna espinhal. E essa partezinha lá em cima é o encéfalo. Mas vamos primeiro ver aqui os nervos e a medula espinhal. Os nervos interligam a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, transmitindo informações entre elas. Por meio dos nervos, as informações do encéfalo e da medula espinal chegam aos demais órgãos e tecidos do corpo e vice-versa. A medula espinal está localizada na maior parte do interior da coluna vertebral e tem um formato semelhante ao de um tubo. Esta estrutura encaminha informações de diferentes partes do corpo ao encéfalo e vice-versa. Então, a medula espinal, ela fica dentro da nossa coluna, certo? Ela é tipo um tubinho, tipo um canudinho, que ela entra dentro dessa partezinha amarela aí do livro de vocês, aqui, ó. O bonequinho de vocês, ó. Tem uma partezinha amarela, né? Ela entra dentro dessa partezinha amarela. Essa partezinha amarela, esse tracinho amarelo é a nossa coluna. Né? Nossa coluna vertebral. Na 203, ele fala sobre o encéfalo. Interpreta as informações que chegam até ele e geram resposta. Localiza-se no interior do crânio e apresenta três partes principais. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, o encéfalo tem três partes principais. Então, marquem aí também quais são as três partes principais do encéfalo. O cérebro, né? Que é essa partezinha rosa do bonequinho aí. É a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas e gera respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações. O cerebelo, que é essa partezinha azul, é a porção do encéfalo que coordena os movimentos, mantém o equilíbrio e a postura do corpo, entre outras ações. O tronco encefálico, que é essa partezinha laranja, né? Parece um palitinho aí. É a porção do encéfalo que controla algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição. Além de serem protegidos por ossos, a medula espinal e o encéfalo possuem três membranas protetoras chamadas meninges. Ele mostra aí, mais embaixo, nessa bolinha, a partezinha cinza, a partezinha branca e a partezinha verde, que são as meninges. É a parte que protege a nossa medula espinal e o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Ela protege tudo aí. Aí, mais do ladinho aí, ele mostra a parte de uma medula espinal humana. Então, essa aí é a partezinha da sua coluna, que a gente chama de coluna. Ela é divididazinha desse jeito. Então, vocês vão fazer agora esse labirinto aí da página 204. Bem facinho, né? Traça o caminho que liga cada palavra localizada no centro do labirinto à informação correspondente. Então, vocês leiam aí, façam, que a gente já volta com a correção. Vamos lá para a nossa correção. Página 204. É dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Você vai ligar aí até o encéfalo, né? O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá fácil aí, porque cada palavrinha que tem dentro do labirinto são as cores do que tem fora. Então, tá moleza, né? Atua na coordenação dos movimentos e no equilíbrio do corpo. O cérebro é o cerebelo, certo? De azul. O verde permite a transmissão de informações entre o encéfalo e as partes do corpo. Medula espinal. O rosa está associado a atividades como pensamentos, fala, memória e emoções. É o cérebro, né? É cérebro, viu gente? Não é cérebro, não. Muita gente fala cérebro. Então, olha aí a escrita correta. O amarelo é responsável por transmitir os estímulos nervosos para as diversas partes do corpo. Quem é? O nervo. E o lilázinho aí controla a respiração, a deglutição e os batimentos cardíacos. É quem? Tronco encefálico. Então, terminamos aí mais uma partezinha, né? Na nossa ciência. Próxima aula voltamos com a continuação aí, né? Desse capítulo, tá? Beijos. Até a próxima.